Olá, eu sou a Renata e você está aqui no canal do Tudo Receitas no YouTube. Hoje é dia de sobremesa de limão, super fácil, super rápida, feita apenas com 3 ingredientes e que eu tenho certeza que você vai adorar. Dá uma olhada! Então comece separando os 3 ingredientes dessa receita. Tire as raspas e esprema o caldo do limão. Em uma tigela, coloque o leite condensado, creme de leite e o caldo do limão e misture bem. Você também pode bater no liquidificador se preferir. Coloque um refratário e leve à geladeira por 2 horas. Finalize com as raspas de limão e pronto! Sua sobremesa com 3 ingredientes está pronta! Gostou dessa sobremesa de limão super rápida? Fez em casa? Conta pra mim nos comentários e também se inscreva no canal porque sempre tem receita nova por aqui! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!